Bom gente, eu não sei porque, porque eu estou aqui, eu não sei porque eu, porque eu vou falar sobre o Steve The Cat, hein? Eu não sei. Bom, mas, eu não sei porque o Steve The Cat, ele era um personagem bom, mas, porque ele, ele estava sempre no meu canal. Foi desde dia 7 de setembro, enquanto eu fazia o vídeo sobre a conversa dele, eu conversava com o Steve The Cat, porque o Steve não cumpriu, ok? Ele não cumpriu, eu ia dar atenção para ele, mas afinal, ele já tem um canal novo que, sei lá, mas aquele canal lá que o Steve The Cat fez, E era sobre isso, sabe? Mas, para quem não se lembra, o Steve The Cat já tem uma nova aí, que foi lançada, aqui... Bem, eu acho que foi no final deste mês atrás, foi um mês atrás, né? Por que eu vou falar sobre ele? Bem, mas aquele Steve The Cat, ele foi um dos primeiros a vir aqui no meu canal, então... Foi isso que acontece, quando alguém tenta entrar no meu canal, e daqui a pouco, o meu canal vai estar lotado de personagens, que vão estar sempre aqui... Bom, mas eu sei... Bom, mas eu sei... Mas... Eu sei do que... Mas... Eu sei do que... Sobre... Esse negócio... De um personagem entrar no meu canal, e daqui a pouco... Fica lotado... Sabe? Eu acho que... Ninguém pode desistir... Ninguém pode... Ninguém pode desistir, não... Ninguém pode desistir, não... É isso que... Ninguém sabe por quê... Não é verdade... Bem... Bem... Mas... Foi desde do... Do dia 7 de setembro, enquanto eu falava com ele... Porque... Dia 7 de setembro, quando eu falava com ele, no dia da independência... Então... A gente conversava com ele... E daqui a pouco... Eu xinguei com ele... E daqui a pouco a gente quietamos... Pra gente... Não falar nada, rapaz... Mas o... O Steve... Ele... Ele é só... Um próprio... GATO... Que só pensa... Em ser humano... Tipo... Esses... Gatos... Cachorros... E... Pássaros... E... Outros... Que queriam ser... Humanos... Que nem o Steve... Bom... Mas... Eu sei porque... Porque é muito complicado da... Da... Gente... Falar sobre ele... Bem... Mas... Mas... Eu... Não sei de nada... Mas... O Steve... Ele não estaria usando drogas... Ele não estaria... Lutando... Ele não estaria... Fazendo nada... E sei lá o que... Sei lá o que... Olha... Gente... Isso é coisa dele... Isso daí... É coisa dele... É... 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 É isso mesmo... Poxa... Essas... Essas... Essas maluquedas do Steve... Tem que acabar... 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 Olha só, eu não sei o que eu ia falar com ele, mas eu tenho coisa que eu não consigo nem falar, então não me liga hein, para o Steve The Cat, só liga hein, para mim, para os Mario Bros, e também para os Puffles, bem gente, esse foi meu vídeo, se gostaram, deixem aquele R no like, e deixem o like para o meu opponent, ok? E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho, e me sigam nas redes sociais, que é no Facebook, no Instagram, e no Twitter, ok? Então, é isso, encontrem lá nos sites, encontrem nos sites que são Puffles de Pelúcia, ou vamos lá até o site e pesquisam, ok? Então, falou para vocês, e fui!